Oi pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, que Deus abençoe todos, um dia abençoado para todos vocês, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar fazendo mais um vídeo, e hoje o vídeo pessoal vai ser aqui na casa de vovó, vim aqui passar amanhã com ela, não foi vovó, dê um alô aqui para o pessoal, alô, tudo bom, aí eu vou filmar aqui um pouco para vocês, vou mostrar ela fazendo um peixe de coco, não é o que você vai fazer hoje, vou fazer um peixe de coco hoje, aí eu vou mostrar aqui para vocês ela fazendo pessoal, hoje o vídeo é por minha conta e por conta de vovó, espero que vocês gostem do vídeo, deixa aquele like para dar uma força aí no canal, curte, comenta, compartilha com todo mundo aí que vocês conhecem, para a família da gente, para a família correndo do sítio crescer mais e mais né, um beijo para vocês e agora vou virar a câmera aqui para mostrar a vovó preparando feijão, pronto pessoal, está aqui a vovó cortando de limão, para fazer aquela panelada de feijão, feijão comum né, vovó que você vai fazer, é, já está aqui ó, no louro aqui, já está aí já, na água, daqui a pouco já bota um pedacinho de carne dentro né, é, a verdurinha, tem que ter aquele pedacinho de carne de charco né, fazer aquele gosto, a verdurinha, a verdurinha, a verdurinha, a verdurinha, a verdurinha, a verdurinha, eu não gosto da cenoura, cenoura, dizem que é bom para a vista, é bom para o sangue, é, para o sangue também, não gosto não de cenoura não, quem está comendo bastante é a Larissa, vovó cenoura, é bom para ela viu, ela está relando e colocando arroz e aí na salada também, que bom, é toda fitness agora que esse negócio desse regime dessa dieta dela por causa do colesterol, aí agora ela está assim, tem que ter né pessoal, quem era Larissa, sim, quem era Larissa, tem que ter aquele legume para dar aquele gostinho no feijão, deixa eu mostrar para vocês aqui ó, vovó é até aqui né vovó, deu tchauzinho, tá aqui sentadinha, a gente terminou de tomar café quase agora pô, comeu aquela papinha não foi vovó, foi que estava assim, estava cheio de bola, agora estamos por aqui, aqui ó, aqui no fogo eu já botou a água do macarrão, água do arroz, já está fervendo, já está rebando colocar vovó, vou colocar aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó, o pé de babosa gigante, tá uma pena rapaz, porque ela riou, sabe, foi o peso, não foi nem a vovó dele, muito pesado, porque assim pessoal, veja para vocês verem aqui ó, aqui só um dessa para fazer a hidratação, ó, essa aloe vera é poderosa, aí a riu pessoal, ó que pena, aí a vovó encostou ele aqui, vovó disse que ainda tirou mais duas bolsas cheias para a mulher ali de lado, para fazer a hidratação para o cabelo dela, ainda ficou isso aqui ó, eu tirei para a mulher, uma bolsa e joguei uma bolsa no mato, foi avó, foi muito, foi muito, tá vendo, foi bastante, eu queria que eu tivesse vindo naquele tempo, para tirar a foto, é muito lindo, tá vendo aí, uma roda, uma coisa linda, tá vendo pessoal, é muito lindo, viu, o de lá de casa está morrendo rapaz, é por conta que também é plantado mais na terra, né, naquele barro, aí ele não se desenvolve muito, né, tá mais ou menos desse tamanho aqui ó, meio pequenininho que amanhã para eu estar de novo, sim, cadê, do tamanho desse aqui de dentro, ó, mas é benze a Deus, né, benze a Deus, mas se Deus quiser daqui a pouco ele se recupera de novo, vovó, se Deus quiser ele vai, daqui a pouco ele se recupera de novo, foi porque ficou pesadinho mesmo, é, é botar um adubozinho, daqui a pouco graças a Deus, se Deus quiser ele vai estar melhor, ó, aqui as plantinhas de vovó, como vocês já viriam em outros vídeos também, né, quando a gente ir para cá sempre gosto de mostrar as plantinhas dela, ó, pronto pessoal, agora vovó vai levar, é, o pedrinho para parar de pressão, dessa aí eu estou correndo, vovó, estou saindo fora, mas essa aqui não tem perigo não, vovó, essas pressões não dá para mim não, viu, não tem nada mais, ó, eu prefiro botar numa panela normal de perado, eu pensava que nunca cozinhava em panela de pressão, mas, né, a senhora? Eita, foi mesmo, mas depois estamos, foi o remédio, aí pessoal, agora vai ser botar um pedaço de carne de charme, sim pessoal, vovó agora está botando ouro ali no feijão, que não é charme não, é ouro, viu, misericórdia, para dar aquele gosto, vai ter que ter a charme, né, É, estou com o que sangue no carro, fica ruim, Agora aqui está ouro, tá, minha gente, Só está faltando o coentro, que não tem, Foi, rapaz, Eu estava lembradinha para pedir, Ué, Léo, vou dizer uma coisa, aquele negócio daquela beira que eu dou, É a Isabela pessoal, aquele ataque da Isabela lá em casa, que quando foi ontem, pegou a mãe e Larissa, a vovó ficou doidinha, não foi a avó, Mas não, Quando ficou sabendo, mordeu, é, no, mordeu não, picou, né, No olho de manhinha, perto do olho assim, na mão, e perto da boca, E Larissa foi nos dois lados, do rosto, e onde foi mesmo, e no braço, Aquelas abelhas estavam venendo, viu, Aí a vovó ia pedir, Coentro para a gente, dizer que acabou o coentro dela, mas esqueceu de dizer, Mas algum dia não foi a vovó, Mas não, Lá em casa é muita coisa, é abelha, é tudo pessoal, Eita deus, Sim, para dar, Para dar uma coisinha, Dar uma vidazinha, Aí, a panela de feijão, Ô, vamos essa panela de feijão, Essa é a próxima semana, né, Passa de vez, Eu não passo não, porque vai e vem, Ah, é, Porque meu tio vem e dá um abatimento, É, meu menino vem e dá um abatimento, Vê, pessoal, Dá aquele abatimento bom, Porque vem ele e a família, né, É, a vez só vem ele, só, Vovó, gostei do colorau, né, vovó, É, tá com colorau, Qualquer dia desse eu vou filmar para vocês, Vovó fazendo colorau dela, O açafrão, com açafrão, né, É, Porque agora também nem tem, ó, Porque esses tempos de sol secou, foi tudo, É, Quando tiver eu vou trazer aqui para mostrar para vocês, Vovó fazendo colorau, E o arroz, O arroz e o macarrão já, Olha aqui, pessoal, Olha aí, E o arroz eu gosto assim, Arroz branco, Não faz mal a ninguém, Também, vovó, Não faz mal a ninguém, Aí vê-se que eu rolo uma cenourinha e boto, Mas eu gosto mais de um arroz branco, Normal, tradicional, E eu não gosto de cenoura e não boto nada, Porque tem que botar colorau para dar uma coisa toda, Mas para mim o arroz mesmo é o arroz branco, É, Eu não boto nadinha, Só assim, Cada cacoceso o gosto, né, E aqui o macarrão, Olha só, E fogão do vovó assim, Bem alto, É, Isso aí, Eita, Eu vou até sair de fininho agora, Porque agora vai a pressão, Viu, pessoal, Não, Não está cedo, Vai, Está botando, Já está colocando por ali, Eu vou ter cuidado, Porque se não o macarrão cozinha demais, É, Fica tão ruim quando cozinha muito para fazer o molho, Fica ruim demais, Um pouco eu vou partir o coco, Para fazer o molho, É, Já botou feijão, Macarrão, Arroz, Pronto, Agora só falta só o molhozinho, Daqui a pouco eu vou partir o coco ali, Fazer o molhozinho, É, Porque por aqui, Pessoal, A gente gosta muito de comida de coco, É, É peixe, Principalmente isso, Viu, É, Mãinha gostou, Eu não sou quase chegada não, Mãe, Minha mãe, Meu Deus, Eu te dei, Eu bebo um monte de coco daquele, A vó, É peixe não, Agora o peixe não, Só o molho, Só o molho, Só como o molho, O peixe não, Quer aquelas tomates miudinhas, Mas foi, Não vai para fazer o molho, Caras tomatesinha, Pessoal, Caras tomates cereja, Ó pessoal, Tô aqui na frente, A casa de vovó, Levando solzinho, Agora só deu uma esfriada, Mas como tá lindo o céu, Tá um ventinho tão gostoso, Pessoal, Tão gostosinho, Tá aqui na frente, Olha essa planta de vovó, Por aqui também, É vovó e manhã, Pra gostar de planta, Vê? Ó pessoal, A vovó agora vai preparar o peixe, Ó o peixe aqui, Quer dizer, Já tá preparadinho, Ela tá preparada, É só, E a vovó já guarda assim, Vou assar agora, Assar pra colocar no molho de coco, É, Que peixe é esse a vovó, Pescadinha, Pescadinha, Ó pessoal, A vovó já deixa tudo guardadinho, Aqui preparadinho, Fica mais fácil né a vovó, Só pegar e assar, Agora só é assar, Botar, Botar, Eita, Eu não tenho fuba pra botar agora, Uma fubazinha, Porque a vovó, Quando ela vai assar assim, Peixe, Sardinha, Ela sempre bota uma fubinha assim, Pra não tá pegando pessoal, Na frigideira, Fica bem mais fácil, Mas é bom demais, Uma delícia viu, No molho de coco mesmo, Eita, Vou alvoar um molho de coco, Bem gostoso, Que a pessoa só come só com molho, Nem que o peixe come, É bom demais viu, Achou ou achou? Pra não pegar na assadeira né, Aqui pessoal, Bota uma fubazinha assim, Eu vou na sardinha também viu, Eu gosto muito bem, Sardinha, Mas nunca comi sardinha, Sardinha verde, Porque eu gosto mais avô, Sou enxergada não, E é bom também, Pra quem tem colesterol, Sardinha, É viu, Muito bom, Agora aqui eu vou botar, Vou dar, O óleo no fogo, Pra frever, Porque não pega o peixe, É, Tem que dar uma frevurazinha, No óleo logo pessoal, Pra depois colocar o peixe, Pra ele não tá agarrando né, Então pessoal, Eita, Deixa eu me, Afastar um pouquinho, Por causa da pressão, A avó tá botando o peixe agora, Deu um esquentinho no óleo, Então eu vou, Antes de botar, Folo, Daqui a pouco eu vi, Depois do outro lado, Vai fritar, Misericórdia, É a panela aqui pessoal, Eu tenho um cifre no danado, Vai fritar, Pra colocar no coco, Daqui a pouco eu vou, Vou mostrar mais pra vocês, Pronto, Agora é a hora de mexer, O óleo de coco né avô, É, Aí pessoal, Já tô aqui preparadinha, A pressão aqui continua, Ai Jesus, A avó aqui tá mexendo, No óleo de coco, Mas fica só o óleo pessoal, Primeiro a seis segundos, No óleo de coco de vovó, Fica bom demais, Deixa eu fazer o morrinho, Então, Aí ficou, Colocou o peixe né, Tranquila, Deixa eu frejei, Pra eu botar o peixe, Pra eu ver que o peixe é menor, É, Aí se botar agora, Fica ruim, Fica ruim, Tem que botar depois mesmo, Já tiver pronto né avô, Só pra dar aquela misturada né, E daí apurar um pouquinho, Aí já tá, Deixa eu apurar um pouquinho, Pronto, Aí pessoal, Quando tiver tudo prontinho, Eu volto pra mostrar pra vocês, Como é que ficou, Né, Aqui o resultado do peixe de coco, Pro almoço aqui de hoje, Na casa de vovô, Não esqueça de deixar aquele like, Pra dar aquela força pra nós, Comentar, Compartilhar, Pronto pessoal, Isso aqui é o resultado do, Molho de coco, Olha como tá pessoal, Bom todo, Olha que delícia, Vavô já colocou pra mim ali, Ó, Se você sentir o cheiro pessoal, Tá bom demais viu, Aqui o feijãozinho, Carninha do feijão, Vavô colocou, Carninha de charque né, Ou então a carninha de ouro, Vocês que sabem aí, Ó, Arroz, Macarrão, E agora a gente vai sentar, Pra degustar né pessoal, Pra almoçar, Né vavô, É, Já estamos todos prontos aqui, Pra almoçar, Eu espero que vocês tenham gostado pessoal, Do vídeo, É tudo simples aqui, Mas, Feito com muito amor, Deixa aquele like, Comenta, Compartilha, E sempre fica aí assistindo os vídeos da família, Coisas do Sim, Espero que vocês tenham gostado, Do vídeo de hoje, E até o próximo vídeo, Se Deus quiser, Tchau pessoal, Tchau, Deus abençoe vocês, O Alvé já tá ali comendo né, O Alvé, Perde tempo não, Pessoal, Agora eu tô aqui sentada, Descansando no almoço, Né, Que a gente acabou de almoçar agora, Estamos aqui no terraço, Ó, Sentada aqui descansando um pouco, Já tá dançando pessoal, Depois do almoço, O soninho sempre vem né, Vou mostrar a vocês, O Alvé é ali, Minha bisavó, Tomando cafezinho, Sempre que ela almoça, Tem que ter o cafezinho depois, É a sobremesa dela, Vou mostrar pra vocês, Olha o pessoal, Sentada, O Alvé é, Tomando cafezinho né, Legal, Tem que ter o cafezinho dela, Vanido ali, Aquele legal, Vanido, Isso aí, Isso é meu tio pessoal, E o Alvé é ali, Tomando cafezinho, Essa é a sobremesa dela da tarde, Se inscreve já dentro, Vamos lá.